7h51. Aliados de lula.gmail.com esperam que a investigação de suposta fraude no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro esteja pronta rapidamente, em até três meses. Tem uma reportagem sobre esse assunto no nosso site. A apuração da repórter Tainá Falcão. Interlocutores do Planalto avaliam que as provas obtidas contra Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, são robustas. A Polícia Federal está investigando essa associação criminosa. A gente acabou de falar bastante sobre o caso aqui. A tentativa de fraudar registro de vacinação. Por quê? Porque com o registro fraudulento, mesmo sem tomar a vacina, o indivíduo cujo registro é fraudulento teria o cartão de vacinação, comprovando uma suposta vacinação que nunca existiu. Isso daria a esse indivíduo o direito de circular por lugares onde era exigido o registro de vacinação, como por exemplo, ir aos Estados Unidos. Não coincidência, muito provavelmente, lugar para onde foi o então presidente Jair Bolsonaro no dia 30 de dezembro, acompanhado do tenente coronel Mauro Cid. Lá passaram três meses, voltando ao Brasil no dia 30 de março. Sete horas, cinquenta e dois minutinhos. O Gustavo Uribe já chegou. Oito minutinhos para as oito horas da manhã e vai falar um pouquinho para a gente sobre a estratégia da defesa do ex-presidente Bolsonaro, nesse caso do registro fraudulento de vacinação do ex-presidente. O que é que a defesa de Bolsonaro vai argumentar? Eu imagino o não sabia de nada. Não estou sabendo. Se fizeram, não tenho nada a ver com isso. É mais ou menos por aí. Está certo o meu faro ou não, hein, Gustavo Uribe? Foi um expediente que Jair Bolsonaro utilizou muito, sempre terceirizando a culpa. Nunca era com ele, sempre era com algum assessor que fazia alguma lambança durante os seus quatro anos. Inicialmente, bom dia a todos. Bom dia, meu amigo Colombo. Bom dia, meu amigo Vila e a todos que nos assistem no Novo Dia da CNN Brasil. A estratégia da defesa está mudando um pouco, viu, Colombo? Inicialmente era essa linha que você vinha apresentando, que você teria uma tentativa de distanciar a figura de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, de Jair Bolsonaro. Dizer que Jair Bolsonaro não sabia de relação àquele esquema da tentativa de fraudar registros de vacinação. A questão é que a própria defesa reconhece nos bastidores que esse discurso não é tão crível, porque Mauro Cid é aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro. E como a gente diz em Diadema, uma expressão muito usada, chave de cadeia, alguém que se envolve em todos os rolos que a gente conseguiu ver em diversas investigações quanto o governo de Jair Bolsonaro, primeiro a live das eventuais fraudes das urnas eletrônicas, que Jair Bolsonaro nunca aprovou. Depois relacionando aquele estudo científico de AIDS em relação à vacina do coronavírus, contra o coronavírus. Depois a questão do financiamento a movimentos golpistas, depois o pagamento em dinheiro de funcionários do Palácio do Planalto em relação ao cartão corporativo. Então, se há um problema, Mauro Cid, pelo menos nos últimos tempos, é citado em todos. Então, não daria para desvincular os dois. Então, a ideia é ir para uma defesa mais técnica, viu, Colombo? Sair um pouco da narrativa política, ou seja, com acesso aos autos do inquérito e a expectativa de que eles cheguem à defesa na semana que vem para Jair Bolsonaro prestar depoimento, a linha da defesa vai ser, mas cadê a prova concreta de que Jair Bolsonaro mandou fazer o esquema? Cadê a conversa telefônica que Bolsonaro conversou com o Cid para que ele imprimisse aqueles certificados? Então, será uma defesa mais na linha técnica de que, com a ausência de provas, não há possibilidade de condenar Bolsonaro. Há uma avaliação interna de que causou um desgaste muito grande na imagem de Jair Bolsonaro. Um estudo feito pela Genial Quest, que chegou às mãos de dirigentes do PL, mostrou que furou a bolha bolsonarista. Você teve 81% de menções negativas desse episódio e a estratégia política vai ser separada da estratégia jurídica. Se de um lado é dizer que não há provas que coloquem as digitais claramente de Jair Bolsonaro, apesar de termos aquela teoria do domínio do fato do Mensalão, quem mandava em Mauro Cid era Jair Bolsonaro. Mas você tem uma estratégia política de não ir para baixo dos holofotes. A ideia é que você mantenha um discurso ideológico das redes sociais. É por isso que as viagens de Michele Bolsonaro e Jair Bolsonaro serão mantidas. O objetivo delas é que eles acabem falando com a imprensa e Jair Bolsonaro dando mais entrevistas para dar o seu lado, ou seja, equilibrar as narrativas. Inclusive, Colombo, neste sábado haverá um evento de Michele Bolsonaro às 14h na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a orientação política é que ela fale e defenda seu marido.